Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção. Observe-se na palavra de Deus que Jesus começou a agregar em torno de si pessoas para ensiná-los e consequentemente essas pessoas darem continuidade aos seus ensinamentos. Recrutou discípulos, pessoas, apóstolos para levar a mensagem. E observa-se que a cada pessoa que Jesus chamava, a pessoa deixava tudo, tudo, tudo para seguir o Mestre. Abandonava lá e vinha em torno dele. Olha o amor, a pressa, a confiança, a segurança que sentiam nas palavras de Jesus. Jesus não está pedindo para você abandonar nada. Abandone só o pecado, abandone só essas situações e se serva a Jesus de todo o teu coração. Se entregue a Ele totalmente, se entregue a Ele e nunca pediu para ninguém abandonar nada. Como no caso dos discípulos, Ele sentiu. Então, o que é essa situação que você está a vivenciar aí, que tem te segurado, tem te amarrado, que está te impedindo de servir a Deus? Você não pode renunciar a isso. Cristo renunciou. Renunciou não. Deixou o céu de glórias para ver este mundo morrer por você. Olha o tamanho do amor e sacrifício. Nessa situação você não pode. E olha que é para o seu próprio bem. É o céu que te espera. E, principalmente, uma vida boa e agradável aqui na Terra. Seguindo as orientações mínimas. Se você seguir a palavra, o maior beneficiário é você, sou eu, somos nós. Refleta sobre isso. Deus é contigo. Se inscreva no canal Redova da Alma. Ative o sininho. E Deus te abençoe. E Jesus está voltando. Prepara-te.